5 Princípios de Persuasão, de Robert Cialdini Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Persuasão. Hoje, vamos explorar os 5 princípios de persuasão identificados pelo psicólogo Robert Cialdini. Esses princípios são baseados em décadas de pesquisa e são extremamente eficazes para influenciar pessoas. Vamos conhecê-los? 1. Reciprocidade Primeiro princípio, reciprocidade. Quando alguém faz algo por nós, sentimos uma obrigação de retribuir. Esse é um dos princípios mais poderosos da persuasão. Por exemplo, em marketing, oferecer amostras grátis de um produto pode fazer com que os clientes se sintam inclinados a comprá-lo posteriormente. Em interações pessoais, um pequeno gesto de gentileza pode abrir portas para futuras colaborações. 2. Compromisso e coerência Segundo princípio, compromisso e coerência. As pessoas tendem a agir de maneira consistente com seus compromissos anteriores. Quando alguém assume um pequeno compromisso, é mais provável que continue agindo de acordo com ele. Por exemplo, se você pede a um colega para participar de uma pequena tarefa e ele aceita, é mais provável que ele aceite tarefas maiores no futuro. No marketing, conseguir que as pessoas se inscrevam em uma newsletter pode aumentar a chance de que elas comprem produtos posteriormente. 3. Aprovação social Terceiro princípio Aprovação social As pessoas são influenciadas pelo que os outros fazem, especialmente quando estão incertas sobre como agir. Por exemplo, mostrar avaliações positivas e depoimentos de clientes satisfeitos pode aumentar a confiança em seu produto ou serviço. Mais de 10 mil pessoas já compraram este produto e amaram. Isso cria uma sensação de segurança e confiança. 4. Autoridade Quarto princípio Autoridade As pessoas tendem a seguir a orientação de especialistas ou figuras de autoridade. Mostrar que você é um especialista em seu campo pode aumentar sua capacidade de persuasão. Por exemplo, usar títulos, uniformes ou compartilhar qualificações e experiência pode estabelecer você como uma autoridade. Com mais de 15 anos de experiência na área, posso garantir que este é o melhor método. 5. Escassez Quinto princípio Escassez As pessoas valorizam mais as coisas que são escassas ou limitadas. Quando algo parece raro ou exclusivo, a demanda aumenta. Por exemplo, em promoções, use frases como Oferta por tempo limitado ou Apenas cinco unidades restantes. Isso cria um senso de urgência e incentiva as pessoas a agir rapidamente. Conclusão Esses foram os cinco princípios de persuasão de Robert Cialdini. Aplicar esses princípios pode ajudar você a influenciar e persuadir de maneira mais eficaz. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!